Essa crítica sobre a esquerda, que eu já fiz, eu já falei bastante que a esquerda não sabe se comunicar, mas chega um momento em que não é mais só sobre isso. A esquerda pode aprender a se comunicar, ela vai continuar sendo massacrada num ambiente desregulado. Não tem como, porque o ambiente desregulado é um ambiente que proporciona pro público o engajamento pelo ódio. Ele aumenta esse engajamento. Intencionalmente, não é que tem uma pessoa controlando o Facebook que vai dizer assim, eu quero a população sendo de extrema direita. Não, o algoritmo que vai decidir isso é um algoritmo que ele mesmo, ele é matemático. O que dá mais engajamento, gente, é assistir um vídeo do Jones Manoel explicando historicamente como que a esquerda se posicionou, se posiciona e o que ela enfrenta e tudo mais de maneira didática? Ou é você assistir o Silas Malafaia gritando, babando, berrando que tem que matar criminoso, que tem que acabar porque eles querem destruir a família e berrando? Obviamente, o discurso verborrágico vai ser mais influente, ele vai atingir mais pessoas porque o próprio algoritmo vai ver, ele prende mais a atenção. E enquanto ele prende mais a atenção, a gente precisa disseminar cada vez mais. Então eu explico até isso no livro do Como Enfrentar o Ódio, esses meandros do algoritmo e como ele funciona, porque as redes sociais são traçadas e desenvolvidas, tendo como mote principal o lucro e não a ética social e não a conservação do tecido social. Enquanto essa inversão não acontecer, nada vai mudar porque o lucro vai continuar ditando. Então como você enfrenta o poder do lucro? Lei. Não há outro caminho. Porque enquanto a gente fica torcendo que o Mark Zuckerberg vai criar uma consciência, é a mesma coisa que torcer para o Elon Musk criar consciência, eles não vão criar. Não estou igualando os dois, mas é porque os dois, no fim das contas, só pensam em uma coisa, lucro e poder. Enquanto a gente não subverter a lógica, a gente precisa de fato instruir as plataformas de... Instruir não, ditar para as plataformas o seguinte, a prioridade é a ética, a prioridade é o bom senso. Depois vem o seu lucro. E aí sim a gente pode começar a falar sobre um ambiente digital onde a esquerda pode fazer frente à extrema direita. Enquanto não existir lei, enquanto continuar do jeito que está, nunca, não importa o quanto Guilherme Boulos aprenda a fazer comunicação, não importa o quanto a Manuela Dávila desenvolva as técnicas comunicacionais, a gente não vai vencer o embate digital. Tem que mudar através de lei. Super bem. Se fosse o presidente, se o meu time do Corinthians tivesse na atividade que o presidente tem, o Corinthians não era eliminado ontem, viu? Porque está muito ativo, super... Mantendo contato direto com o ministro Mauro, que está representando o Brasil na reunião dos BRICS, passando orientações, bastante tranquilo. A equipe médica já vem mantendo vocês informados, né? Do momento de observação, da orientação médica, de evitar nesse momento uma viagem de avião, que é uma viagem extremamente longa, trabalhar num fuso horário diferente, de estar num outro país. Então, por isso, por orientação médica foi cancelada a viagem. Mas o presidente mantém contato com o ministro Mauro Vieira. Deve ainda ter participações durante a reunião dos BRICS, não está definido qual o momento. Deve manter contatos telefônicos com o ministro Mauro Vieira, que está lá representando o Brasil no BRICS. Então, primeiro, quero passar uma mensagem de tranquilidade, de que o presidente, de fato, foi cancelar a viagem por determinação médica para manter essa observação, para evitar uma viagem muito longa. São várias horas de viagem até onde seria a reunião dos BRICS, ia trabalhar num fuso horário diferente. Então, apresentação mais pela equipe médica. Está liberado para fazer as atividades que está fazendo. Deve ainda, ao longo da tarde, ainda vai definir com o gabinete outros despachos de reuniões bilaterais, de condução. Olha, esse negócio de propaganda enganosa é demais, é demais. Porque os postos de saúde não têm remédio. Eu digo que eu sou dependente e não tem remédio. Ele já não tem muita coisa para poder fazer. Se ele for em debate, ele tem que pensar no povo. Tem que pensar na cidade. Se ele for pensar em debate... Para não respeitar a gente, esse debate é para respeitar as posições de todo mundo. Se ele for pensar em debate... É isso, Jefferson. O senhor tem a paz de família? Sou, sou sim. Mas é isso, Jefferson, se você tem mais alguma coisa para perguntar. O senhor quer tomar o lugar dele? É isso que eu tenho para fazer. O senhor propõe as coisas. O senhor propõe as coisas. O senhor não propõe as coisas? É isso que eu estou falando. Jefferson, infelizmente, nós temos um tempo. O Rafa me pegou e levou toda a minha mercadoria e eu sem dinheiro para repor. E eu fui conversar com o rapaz para me devolver e ele disse, é mando do prefeito. O prefeito manda e nós faz. Eu disse, tomar as coisas dos mais pobres ou ajudar os mais pobres? Ele disse, tanto faz. E olha só, pessoal. O candidato à prefeitura do estado de São Paulo, Guilherme Boulos, resolveu fazer um debate no meio de uma praça pública. Pelas imagens, parece ser a Praça da Sé. E então ele resolveu ouvir algumas pessoas que estavam passando por ali. E, para surpresa de Boulos, algumas pessoas fizeram aí algumas perguntas que deixou o Boulos aí meio que desconcentrado. Mas ele tem os seus argumentos e tentou aí conversar com a galera, tá? E ele também falou um pouco a respeito do seu adversário que estava nesse momento na sala de um ar-condicionado ou tomando água de coco dentro de uma sala e não quis ouvir o povo, tá, pessoal? Olha só no que deu isso aqui, tá, gente? Olha só que o pessoal começou ali fazer um tipo de caso ali para as palavras do candidato à prefeitura do estado de São Paulo. Olha só, gente. Vamos conferir essa matéria aqui porque está muito interessante, tá? Vamos ver quais foram as palavras que foram utilizadas pelo candidato à prefeitura do estado de São Paulo por nome de Guilherme Boulos. Olha só as perguntas que o pessoal fizeram ali para ele ali e dá para perceber que ele ficou ali meio que desconcentrado e tentou dar os seus argumentos ao povo. Vamos para essa matéria de hoje, mas eu só peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, tá bom? Vamos então a esse vídeo de hoje. Vamos lá. Olha, esse negócio de propaganda enganosa é demais, é demais, porque os postos de saúde não tem remédio. Eu digo que eu sou dependente e não tem remédio. É de pirona, é um outro que substitui o Pafarena, não tem outro que até esqueci o nome agora. Gente, tá demais, nunca aconteceu isso. Sabe por que eu fiz questão da dona Marinalva abrir o nosso debate de hoje, gente? Porque eu perguntei para o nosso adversário que está hoje na cadeira de prefeito se, foi no debate da Bandeirantes, quem assistiu lembra, se quem precisasse de remédio na cidade de São Paulo encontrava no posto de saúde. Ele disse que sim. Depois eu acho que os marqueteiros viram que a mentira era tão grande. Aí eu perguntei no debate da Record no sábado passado, ele já desconversou. Mas a melhor resposta não é dele, não é nem a minha, é a da dona Marinalva. É de quem precisa de remédio no posto de saúde e não encontra. Essa é a diferença. Uma coisa é a propaganda, uma coisa é a ficção. Na televisão fala, 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 e a palavra é o vento. Outra coisa é a realidade. É a vida da cidade como ela é, de quem sofre. E por isso foi importante a dona Marinalva abrir o debate, mas estou à disposição para responder as perguntas de qualquer um de vocês. A imprensa está ali acompanhando e eu faço questão de dizer o seguinte, gente. Porque tem gente, outro dia, como o nosso adversário não tem coragem de vir para a rua debater olho no olho com as pessoas, ele fica botando defeito no que a gente está fazendo. E aí ele disse, ah, é coisa combinada. Deve ser só a turma da equipe do Bônus que vem falar aqui, fazer propaganda para encher bola. Por isso eu quero dizer para qualquer um de vocês, independente de quem você votou, independente do que você acha de mim, de quem você vai votar, está convidado para vir aqui falar a pergunta, na lata, olho no olho. Falou que o Ricardo Nunes não aparece. Ele não é o prefeito, ele já não tem muita coisa para poder fazer. Ele já não tem muita coisa para poder fazer. Se ele for em debate, ele tem que pensar no povo. tem que pensar na cidade. Se ele for pensar em debate... Vamos respeitar, gente. Se ele for pensar em debate, ele não... Ó, ó. Calma. Vamos escutar, gente. Espera. Vamos escutar. Espera a situação. Se coloca no lugar do prefeito, ele tem que pensar pela cidade, não por ele. Se ele pensar por ele, ele vai fazer o quê? Ele está há três anos. Eu fiquei 12 anos com uma mulher, não dei conta da minha casa. Você dá conta da sua? Quantos anos vocês têm? É isso, Jefferson. Entendi. O senhor tem a paz de família? Sou, sou sim. Mas é isso, Jefferson. Você tem mais alguma coisa para perguntar? O senhor quer tomar o lugar dele? É isso que eu tenho para fazer. Tá bom. O senhor propõe as coisas. O senhor propõe as coisas. O senhor não propõe as coisas? É isso que eu estou falando. Jefferson, infelizmente, nós temos um tempo. A gente já entendeu a sua pergunta. Se você quiser completar, fica à vontade. Não, eu vou comprometar. Eu tenho muita coisa, mas vai ser fácil. É que nós temos apenas um minuto. Eu voto nele. É assim, o senhor é o prefeito. Eu estou querendo tomar seu lugar. Eu preciso mostrar muita coisa. Claro. Eu preciso? Claro. Eu preciso mostrar muita coisa, além do que a cidade tem buraco, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. É só isso que o povo... E o povo tem? Ó, tem que obedecer o semáforo. Quem obedece o semáforo para passar? Quer passar na frente do carro? Corre na frente do carro. Estou te entendendo, Jefferson. O senhor entendeu? A fala do Jefferson é a maior prova que a gente está aqui debatendo jogo limpo, olho no olho, e todo mundo tem o direito aqui de colocar a sua opinião. Diferente do outro lado, a gente respeita quem pensa diferente. O que eu queria dizer para você, Jefferson, o que o Jefferson disse? Que ele acha que o Ricardo Nunes não vem para debate porque ele tem outras coisas para fazer, tem mais que fazer e está trabalhando pela cidade. Qual é a situação? Nesse momento que nós estamos aqui, em vez de estar trabalhando pela cidade, o Ricardo Nunes está almoçando numa churrascaria com o Bolsonaro. É isso que ele tem feito ao longo, de boa parte da campanha, o que ele tem feito? Ele ficou três anos, três anos sem fazer nada. Deixou a cidade largada. Foi aparecer em tempo de eleição para poder fazer promessa. Deixou São Paulo largada três anos, quem é daqui sabe disso. Deixou a cidade abandonada, sumiu. O que São Paulo precisa hoje, Jefferson, eu respeito muito a sua opinião. O que São Paulo precisa hoje é de um prefeito que tenha condição de dar conta, de assumir, de chegar lá e fazer. Não alguém que suma três anos e só apareça para fazer propaganda no tempo da eleição. Isso eu não aceito. É por isso que eu acho que São Paulo precisa mudar. É por isso que eu sou candidato a prefeito. É por isso que eu peço o voto de todos vocês nos 50 no domingo que vem. Em nome de todos os camelôs daqui de São Paulo, eu vendi água aqui na 25 e um dia por outro estar vendendo a uma senhorinha, aliás, vendendo não, dando água para a senhorinha, ela não tinha condição de comprar, fui dar uma garrafa de água a ela. O Rapa me pegou e levou toda a minha mercadoria e eu sem dinheiro para repor. E eu fui conversar com o rapaz para me devolver e ele disse, é mando do prefeito, o prefeito manda e nós faz. Eu disse, tomar as coisas dos mais pobres ou ajudar os mais pobres? Ele disse, tanto faz. Então eu queria saber o que é que você goza? O que eu faria pelos camelôs, que não são legalizados, nos ajudar? Porque eu mesmo fiquei na pendura, sem dinheiro para nada, que tinha investido tudo na água para vender, há uns 15 dias atrás. E a outra pergunta, o que você vai fazer contra, não tenho nada contra ninguém, mas o que você vai fazer contra o roubo de celular aqui em São Paulo? Porque eu mesmo ando com o celular escondido, com medo, mais do roubo do que outra coisa. O jeito que está hoje está ruim para todo mundo. Sabe por quê? Porque o ambulante irregular tem que correr para não perder a mercadoria. O comerciante também tem uma concorrência que é desleal. O pedestre, como está tudo bagunçado, não está regularizado, muitas vezes não consegue passar na calçada. O jeito que está, está ruim para todo mundo. Só está bom para quem da turma do Ricardo Nunes de fiscal, de muitas denúncias que a gente tem que cobra propina para as pessoas poderem trabalhar. É só para eles que está bom. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar, criar uma comissão com o comerciante ambulante e a prefeitura e fazer um acordo para regularização. Regularizar no lugar adequado que deixa a calçada também para os pedestres. O ambulante vai pagar uma taxa de regularização que caiba no bolso dele, mas com isso ele vai ter a garantia que ele vai poder trabalhar tranquilo. É isso que nós vamos fazer. E aí todo mundo ganha. O trabalhador faz o seu trabalho, o comerciante garante também que possa trabalhar de maneira mais organizada. Boa tarde, meus amigos. E a GCM, saiba que a gente vai valorizar a GCM nessa cidade e acabar com o confisco dos 14%. E assim a gente vai resolver, eu garanto para o senhor, no nosso governo, o trabalhador vai poder trabalhar, não vai ter que correr de ninguém não. E a outra coisa é sobre o celular. Uma das coisas que eu já me comprometi é dobrar o efetivo da GCM para que a gente tenha mais GCM na rua garantindo a segurança e também, ao mesmo tempo, a gente também fazer uma força-tarefa junto com a Polícia Civil e a Polícia Federal de fiscalização onde vende celular roubado. Porque se a gente pegar onde vende o celular roubado, a gente consegue estagnar o mercado do crime. Porque a pessoa que rouba celular, ela não rouba para guardar na gaveta, ela rouba para revender. Então, se a gente mexe aí, a gente consegue reduzir o roubo de celular. Isso aconteceu lá no Piauí, que tem menos recursos que São Paulo e reduziu 55% o roubo de celular. É isso que eu vou fazer, meu companheiro. Pois é, pessoal. Estamos aí nas etapas finais para as eleições do segundo turno e o povo está meio que sem entender absolutamente nada com todos esses debates que vêm acontecendo aí. O Boulos agora resolveu entrar no meio da galera, ir ali no meio da praça para fazer um tipo de debate, tentar entender a mente do povo, mas eu percebi que o pessoal ali não estava dando muito crédito para o Boulos, até porque muitas pessoas estão do lado do Nunes e existem muitas pessoas que também estão do lado do Boulos. Deu para perceber que ali tem um grupo que apoia a candidatura do Guilherme Boulos, mas dá para perceber também que tem pessoas ali que é contra as palavras ali ou as propostas que foram liberadas ali pelo Guilherme Boulos. Pessoal, nós sabemos que domingo vai se decidir quem que vai ser o prefeito do estado de São Paulo e eu tenho certeza que muitos eleitores já estão aí com as suas pesquisas feitas, já estão aí decididos em quem vai voltar, né? Nós não sabemos se as promessas que esses candidatos estão fazendo se vai virar uma verdade, né? Isso na verdade pode ser um conto de fada e aí a gente fica meio que perdido, a gente que mora aqui no estado de São Paulo, a gente fica meio que perdido sem saber se acredita nessas promessas que são feitas aí, né? Oxalá se todos esses candidatos aí, né? Cumprisse aí com as suas propostas e realizasse depois que ganhasse as eleições realizasse tudo aquilo que ele falou cumprisse tudo aquilo que ele prometeu para a população porque fazendo isso com certeza ele vai continuar ganhando o apreço da população paulista aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado carinho de todos. Pessoal, deixa o seu like, tá bom? Apoie esse canal aqui se você gosta desse tipo de conteúdo nos apoia e deixe o seu like faça seu comentário compartilhe esse vídeo tá bom? Porque isso é muito importante aqui para nós do canal, tá? Não se esqueça de compartilhar este vídeo, tá bom? Eu sou Josimar Santos o nosso vídeo vai ficando por aqui e eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Fui!